Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Bibola Leônidas, dando um recadinho rápido pra vocês. Tô criando um grupo no WhatsApp, tá? Através desse número que vai aparecer aqui na tela. Você vai me chamar lá no WhatsApp, a gente vai fazer esse grupo justamente pros inscritos, pra quando vem vídeo novo, os inscritos já saberem. E também pra vocês me enviarem os vídeos, que é referente ao vídeo dica, ou manda tua session, que eu sempre realizo aqui no canal. Então, se vocês quiserem mandar os vídeos de vocês, vocês podem mandar através desse WhatsApp, tá ok? Eu vou estar aguardando cada um de vocês pra estar formando o grupo. Então é isso galera, vai sair vídeo novo em breve, tá ok? E esse foi um aviso breve pra vocês. Paz a todos. Peace!